Seja como for, eu vou E vou correndo, não quero perder nada Curto o que custar, eu dou Não tenho medo de rato nem barata Meu bem, você pra mim é privilégio Sorte grande de uma vez na vida Minha chance de ter alegria Não importa quanto, como, onde somos Nosso próprio rei É um bom